Oi, tudo bom? Meu nome é Carinha, sou veterinária, trabalho aqui na Bicho Mania, eu tenho especialização em dermatologia e hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante, que é o uso das roupinhas no frio. Agora com a chegada do frio, da umidade, a gente começa a perceber que os cães vão ficando mais estranhos, mais paradinhos, às vezes não querem mais fazer o passeio como faziam antes, as brincadeiras, eles podem estar com frio, né? Então a gente precisa tomar um pouquinho de atenção e examiná-los, observá-los e ver se eles não estão desconfortáveis com as baixas temperaturas, tá? O que a gente pode observar, o que a gente pode olhar neles são as extremidades, então se as orelhinhas estão geladas, se o focinho está muito gelado, se as patas estão geladas, se eles estão tremendo, ficando muito intocadinhos, muito encurvadinhos, eles podem estar com frio, tá? Então nós vamos conversar sobre o uso das roupinhas e a melhor forma da gente usar essas roupinhas sem causar prejuízo para a pele e pelagem dos nossos animais. Um grande fator importante que a gente tem que prestar atenção, às vezes nós estamos com uma estufa ligada, ar-condicionado ligado, a lareira e o nosso pet está ali, embaixo está coberta, quentinho, mas ficou com vontade de ir no banheiro. A gente não pode tirar ele do quentinho, do conforto e ir direto para a rua no frio, na umidade. Então a gente tem que tirar ele daquele ambiente, fazer uma transição para um outro ambiente onde a temperatura está um pouquinho mais fria, mais geladinha e depois levá-lo para a rua para o passeio. E agora eu vou conversar sobre a modinha, né? Vamos conversar sobre as roupas, quais os cuidados que a gente precisa ter no uso das roupinhas, né? Existem vários modelos, vários materiais de roupas e a gente tem que tomar atenção conforme o nosso paciente, né? Conforme o nosso cão. Então os animais que têm alergia, que têm atopia, que têm uma pele mais sensível, nós não podemos colocar uma roupa de lã direto na pele ou uma roupa de plush direto na pele. As fibras da lã ou do plush, elas podem irritar a pele que já é uma pele sensível, que já é uma pele mais suscetíveis à irritação. Então a minha indicação é sempre colocar uma roupinha de algodão embaixo, tá? Então colocar uma camisetinha, um bodezinho, alguma coisa embaixo para proteger essa pele e aí em cima dessa roupinha de algodão, a gente coloca aquela capinha mais quentinha, tá? Outra coisa que eu acho muito interessante, que a gente precisa tomar atenção, é não ficar muitos dias com o mesmo modelo de roupa. Então eu tô usando, por exemplo, na piriguete, minha mimosa, essa roupinha que tem uma manguinha mais compridinha, tá? Então essa manguinha mais compridinha, ela vai gerar um atrito na metade do bracinho. Se eu ficar muitos dias usando essa roupinha, eu posso fazer uma lesão, um machucado. Então uso essa roupinha compridinha um, dois dias e aí eu vou trocar por uma roupinha mais cavadinha. Então eu vou cuidando dessa, fazendo essa troca da roupa para cuidar das regiões do corpo. Outra coisa que a gente precisa ficar muito atento, que são os animais de pelagem longa, né? Eles podem usar roupinha? Podem, devem usar roupinha. Mas a gente precisa escová-los, pelo menos todo dia, dia sim, dia não, para tirar os nós, para que não se formem nós embaixo das roupas, que isso pode gerar depois outras complicações. Então essas dicas são especial para vocês, tá? São decorrentes de anos de estudo, de experiência. Eu tenho uma bagagem grande aí na área de dermatologia e a gente não precisa deixar de usar essas roupas lindas, que deixam os nossos pets bonitos, enfeitados, na moda. Então a gente pode usar, a gente só precisa realmente saber a melhor forma de usar, tá? Se precisar, pode entrar em contato com a gente aqui na Bicho Mania, Dom Pedro II 1241.